Oi galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo pessoal, estamos aqui no Mangue, viemos pescar de redinha de garapé, mas o maré está muito cheio, achamos um siri, pessoal, como ele se camufla aqui, mostra bem o que está cheio. Estou nele. Aqui dá para ver? Deixa eu ver aqui só se quer um siri azul. Siri grande, gente, olha aí, forte, isso tem uma força, gente. Se vacilar, olha aí. Nesse mangue aqui, já mostrou um vídeo aí para vocês, já pegou bastante. Tem dia que a gente acha bastante, tem dia que a gente acha nenhum, tem dia que a gente acha pouquinho. Hoje é o seguinte, tem que se virar, porque tem que ver alguma coisa. Um siri já foi. A farofinha está quase no ponto. Carandinho, se não tiver hoje, tem que se virar. Então, só achamos outro siri. Porque eu estou vendo já, não está difícil não. Mas aqui está ruim, eu tenho que pegar ele. Não está difícil não, eu acho que é a faca. Quer ver? Vem embaixo aí, eu vou mostrar. Aqui, olha. Ó, vi, outro bem aqui, olha. Outro bem do lado aí, olha. Ah, estou vendo, estou vendo. Vou pegar essa daqui e pegar tudo isso. Vou mostrar um de cada vez que é melhor. É, pra ver. Deixa eu olhar. Eita, são dois grandões, olha. Está mostrando ele. Não tem maruinho. Pega um tapa, não deixa isso aí fugir, senão não tem. Não tem a cara. Eita, esse aqui quase me morde. Acho bravo, viu? Está fazendo para ver aí? Espera aí. Agora minha mão ficou presa aqui. Ai, vai sair da minha mão, saiu. Ah, mas eu sou experiente. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. É só por aí. Pera aí, pera aí, pode. Tem que pegar eles vivos. Aqui mora em chave. Dá para ficar aí, Raul? Rápido. Rápido, vai fugir rápido. Eita, dentro do buraco. Dentro do buraco, hein. A gente tem força, viu? Eu não quero que ele perca as presas. Não quero que ele perca as presas dele, não. Eita, mãe. Olha a faca aí, sabe? E agora, como é que eu estou aqui? Olha aí, pessoal, o tamanho é o tamanho, ó. Olha aí, espera aí. A gente foi igual que eu bato para ele assim, ó. Pessoal, para não dizer que isso é um saco do cirídeo, os dois, os dois. Ali tem o outro, vai na briga. Pegando aqui no buraco, ó. Onde que está aí? Dá para pegar eles aqui, pera aí. Você, meu amor, não passou. Vou montar aqui. Solta devagar aí, solta devagar aí. Onde é que eu vou montar aqui, se eu não estou com um bordeiro? Solta, 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 solta. Eu estou quebrando as pernas tudinho. Vai para o meu pé, só tem um bordeiro. Cheguei quase. Ai, que se soltou. Ai, meu Deus. Caramba. Pera aí, pera aí, que eu sou experiente. Balanço. O maior pegador de cirídeo que existe, ó, hein? Tá vendo, pessoal? Não é fácil. E vamos procurar quem vai achar mais. E eles são da cor. E eles são da cor da raiva. Ai, eu tenho um pouco mais de dificuldade. A gente continua procurando para quem a gente acha mais. Um dos dois. Estava um perto do outro. Segure aí. Vamos procurar com cautela. Opa, quase caiu. Pessoal, aqui é outro cirí. A gente está abaixando a tensão. Outro cirí dentro do mane. Esse aqui é vermelho. Vou dar a volta por aqui. Esse aqui, na íntegra. Tá vendo ele? Nasce ele lá. Tá vendo? Tô vendo. Tá vendo? Não. E aí, aqui, ó. E aí, que corambeca aí. Acho que é bem pertinho. Ixi, é dois. Não tô olhando, não. Ah, tô olhando, tô olhando agora. Só do reflexo. O que mais tá para cirí. É só um cirí vermelho aí. Você é brabo. Traga, 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 traga. Ele é brabo demais, né? Ixi, quase que ele garrou na mão. Olha aí, pessoal. E aí, gente? Não quer largar. Tá na frente, pessoal, aqui. Cirí vermelho. Não faz. Tá bonito, tá? O cirí já, hein? Segurei, 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 Raul. Mas não tem marulhão. Mas não tem tanto assim, né? Porque eles estão pisando aqui embaixo. Pois é, a gente. Começamos bem. Ainda vai explorar bastante mangue. Deixa eu ver. Já foi embora. Eu quase pego no caranguejo aqui. Olha, os bichos estão... Estão muito espertos. A gente ainda vai descer ali. Vamos procurar mais um ou dois cilindros. Se o camarão é secar, logo tem a redinha. A gente vê se a gente pega mais um ou dois. Os camarões. Pessoal, estou vendo aqui, botando o cirí de casco para baixo. Gente, o cirí é muito bonito. Rapaz, agora tem um cirí aqui gordo, viu? Até agora estou vendo só um bem gordo. Ixi, o cirí menor também está muito gordo. Esse aqui está mais ou menos. Tem um aqui que está estourando de gordo. Pois é, gente. O marinho ainda está muito cheio. A gente tem um camarãozinho. A gente ainda está na espera. Está na expectativa ainda de arrastar. Aí, por enquanto, a gente vai merendar esses cirídezinhos aqui. Deixa eu coisar mais um pouquinho. Agora que eu virei o casco para baixo. Já já vai estar no ponto. Vou ferver mais um pouco. Conta, Patrick. Gás? Eu acho. E aí, pessoal. Vai mostrar que o Raul está de volta. Pessoal, o Raul está... Posso falar? Não. Ainda. Tudo manda animir. O Raul só está no love, galera. Está namorando aí. A menina da onde meia que falou? Bem de perto. Coroata, Codó? Codó. Qual é o nome dela? Não posso falar. Tentei que mandar um abraço para mim. Rapaz, sua paciência vai mandar um abraço para a menina, senhor. Agora não, senhor. No próximo vídeo. O Raul está diferente. Pessoal, um abraço aí para a gata do Raul. Que é de Codó. Ela está assistindo. Ela sabe que é para ela. Ele não tem vergonha de assistir, não. Só que ele está sem jeito. Para com isso, Raul. Pessoal, isso aqui é apenas uma merenda. Olha o começo aí. A paixão é uma coisa, viu? O que é isso, rapaz? Tem vergonha de assistir, Raul. Imagina o que é vergonha de assistir. Você me dá para cá. Eu vou deixar passar na lição, sabia? Tem vergonha de assistir. Como é que em casa desse começo consegue namorar a gente? Não troca uma palavra com ninguém. Com certeza ela pisou num par. Pessoal, carnezinha em delícia. Com a fome que eu estou, dá um alívio imediato, ó. Com a fome que eu estou, dá um alívio imediato, ó. Aqui é assim, gente. Quebrando a presa do Siri, de boa. Olha isso. Pegou ele. Pegou lá o Siri mais gordo. Dá para ter um tempo egoísta. Tem gosto sempre com carismático. Bebê, Raul. Uma carinha do Raul, eu. Eu não sinto, por fim. Você só pergunta, mas por quê? Você chama o Raul de ucinho? Só que ele parece que ele é comer. O que é isso, meu Deus? O que é isso, meu Deus? Ucinho, avanço na sede de abacaxi. Não tem abacaxi não, piquenique. Não tem ou não? O tio do catatau, homem. Tem assim, gente, quando? Quando é pouquinho, a gente falta meter o casco. A gente usa tudo para não deixar faltar. Até a gente mais gorda. Vou abrir o Siri que eu mostrar para vocês. Não está tão gordo, mas também não está magro, gente. Às vezes, vocês comem com os ossos e tudo. Pessoal, o Siri é mole, eu gosto de caranguejo. Só que tem pessoas que tem o costume, né? Está tirando a carninha. Cadê um com o seu costume? A gente não tem esse costume, não é paciente. Agora no molho assim, vamos direto. Pessoal, o fresco tem jeito que está aqui. É uma delícia. Tudo para vocês. Hoje a gente errou a maré. Também que eu saí de manhã, tive que resolver alguns assuntos. Cheguei um pouco já tarde, a gente veio. Agradeço que o filho pega esses cinco Siri. Está muito bom. A maria linda não secou. Acho que está ótimo. A galera do canal, tivemos que fechar o vídeo. Cuidado aí, que o pessoal está vindo muita chuva. Tempestade mesmo, raios. Mostra lá aí, mostra lá aí. Rapaz, é para escutar o barulho do vídeo. O pessoal está um barulho muito alto, vocês estão ouvindo aí? Pessoal, é isso. Amanhã teremos um vídeo mais longo. Vai desculpando a simplicidade, mas nunca deixa de ser fácil. Nunca deixa de ser fácil. Nunca é fácil andar no mangue descalço, atrás de Siri. Siri raivoso, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aquele abraço. Até a próxima. Aquele abraço.